E aí gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui, já vou fugir dele porque ele é um marretão E um monte de computador tão errando aí Ai, soltura Bora lá gente, vocês gostam de vídeo de marretão que a gente nunca mais gravou, né? Principalmente nessas épocas de Halloween Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal O cara fechou a porta na minha cara Não! Peguei! Pegou não Ah, bugou! Peguei um! Não! Não! Pegou! Virou cara os pontos do computador Vem cá Receba Nossa, ainda pegou ele Prendi ele primeiro Não, ele perdeu primeiro Ah, aqui não tem saída O Thiago vai ser solto Não, não, tá, é longe Ah! Uma cápsula Não! O velhão cobre a porta Ai, diz que ainda tá lá pelo menos Pelo menos ele, cara Não tá, mas já foi pego de novo, seu otário Bora, agora o seu lugar certo Oi Oi Peraí que já já vou te pegar Coitado, meu Receba Não! Por favor, não salva ele Eu tô terminando de hackear o computador Terminei A menina tá errando ali pra caralho, meu Oi, Thiago Oi Tudo bem? Tudo péssimo Desceba Desceba Ah não, ele vai salvar ele Não adiantou de nada Ele vai ser pego de novo Mas ele é o que tá com mais pouca vida Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tu passou por nós Nós tava numa sala Essa sala bem de vidro Cadê vocês? O meu foco só é ele, Thiago Não precisa se preocupar Que o meu foco é ele Tá aí Ele tá aqui no buraco Receba Pegou Peguei eu Pegou eu, Otú Pegou ele Aê Vai lá, Roque Vem cá Eu vou deixar ele congelar Eita Receba Eu vou deixar ele congelar Ó, vou te dar uma tregua Quando ele congelar Nós já estamos, ó Uau, tu é Ai, mesmo Tu é verificado aqui no Roblox Ó, no Roblox É VIP É VIP Ai, ai, nem ele comecei a ser pobre Agora cadê os outros? Ai, tinha uma menina que tava esperando aí pra porra, mano Hoje, cadê? Por que eu quero congelar? Porque tu tá perto dele? Perto? Não, não tô longe não Eu até me perdi Ele tá solto aqui Oi Oi, salvaram ele Cadê tu? Cadê ele? Pode seguir Cadê o frango? Olha pra trás Ah, oi Oi Ah, cadê ele Comecei a sentir Eu vou procurar ele Eu vou procurar ele Vou te ajudar A procurar ele Tá Cadê? Aqui no computador Errado Meu Deus Só faltou duas Ah, ele tá aqui, ó Olha ele aqui Tá, voltou Ele tá indo Não, sobe Sobe Você tem que subir A escada E depois virar Pra frente Parece que ele não tá percebendo Tô logo atrás dele Não, ele tá mais esperto Pulou Bora Vem cá Você tem velocidade? Tem Só que não funciona na escada Que raiva Nossa, menina Saiu O computador tá aqui E tu acabou de errar o deles Oi Boa noite Nossa, pegou ele ainda E ele ainda tava no computador bônus Pronto Nossa Por um momento eu achava que eu tinha pedido Então tem computador bônus? Tem Tem um aqui comigo E tem outro aqui na sala que ele tá Gente, não se preocupa Eu sei que pode tá chato Mas na próxima Na próxima Na próxima você põe eu de novo Ou a gente vai botar pra jogar Né, Thiago? É Isso aqui é só pra É só pra aquecer Olha, se tu ver Já tem um aqui A menina salvou ele A menina tá aqui Aonde? Ô, meu Cabeço Tu me pegou Desculpa, desculpa Desculpa Cadê ele? Ele foi entrando no buraco Oi Oi Boa noite Pegou ele Peguei Ah, coloca lá Você acorda Tem que chegar bem perto dele Porra doida Ele vai congelar Não salva ele Não salva ele Ah, não Cadê ele? Ele tá aqui Mano, ele é muito burro Tomara que ele veja Esse vídeo aqui Para, Thiago Coitado, mano Ele não vai passar por isso Não vai ter ele Não Vocês não vão aqui A mesma os computadores? Vai lá procurar ele Tá Amigo dele Deixa até que aberta Outro balde Vê se ele tá nos armários Verdade Deixa eu ver se ele Tipo, não vai tá aqui de novo Tentando aquela coisa boa Se não Só tá tua aí, né? Uhum Eu vou errar pra ele vir Mano, cadê esse cara? Ele é muito burro Ah, ele é ali Entrou ali Entrou ali Entrou aqui Ele tá aqui na porta Pega ele Pega ele Pega ele Fecha a porta, Thiago Receba Corro Não Ah, não, mano Qual é? Pelo menos Tá aqui esse daí, Thiago Eu acho que ele tá no computador bônus Vai lá então Ele tá aqui mesmo Ele tá aqui mesmo Vem, tem que vir ligeiro Aqui, Gabriel Aí, receba O homem já peguei esse cara Mais de milhões de vezes Ele tem sorte Que ele tá salvando ele Agora ele vai congelar, não E a menina Cadê essa menina? Verdade Essa menina sumiu Eu poderia, né? Eu poderia Só que Vai aqui Lá o último computador Deixa eu abrir aqui A porta é pra outro Eu vou procurar essa menina Será que ela tá FK, Thiago? Eu acho que ela tá Procura ela Deve tá FK Se eu conseguisse morrer Se eu conseguisse morrer Eu expectava Quando eu escapar Eu expecto ela Tá sabendo onde é que ela tá É verdade E se ela não escapar, né? Deixa eu ver como essa menina é Eu membro como ela é Ela é uma menininha Normal M Onde é que a M tá? M, se o dia você ver esse vídeo Saiba que eu ainda vou te pegar Ai, que esses computadores são muito lentos, meu Se eu tivesse um jogo Que tivesse tipo uma Game Pass Que você conseguisse Pronto Agora eu hackei o coisa O bônus Não, eu já vou escapar Quero te ajudar Tá Mas a gente não vai conseguir mais dinheiro, né? Não preciso Bora lá Cadê essa menina? Eu gostei desse pulo duplo do marritão É, tá muito bom Até o morder Ó, morder Até a besta consegue fazer isso Aham Tipo, tem aquelas horas Quando os caras conseguem fazer Aqueles pulos miseráveis E conseguem escapar Vai, abre logo a porta Vai Escapei Pronto, agora eu expecto ela Ela tá dentro do armário Numa sala Tipo É Coisada Meu Deus, cara Ela é muito esperta Eu tô indo lá agora A porta tá aberta Ela tá No armário Ela saiu Quase Quase que eu consigo pegar ela Pronto, agora eu vou jogar calar Mas então, Blocks Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aí no canal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau